Esta palestra, nesse período especial da Pascua, quem está presente, acho que são pessoas sérias, pessoas dedicadas, pessoas que gostam, pelo menos estudam a língua e a cultura chinesa, ou que querem estudar aqui na China. Então, primeiro vou apresentar um pouco o que como já escrevei aqui, sou Ana Chiao, que é Chiao Jianzhen, sou diretora chinesa do Confucius Classroom UF, com parceria da Universidade Normal de Hebei, nós dizemos Hebei Shida. Olá, também sou diretora do Departamento de Português na minha universidade, que eu dediquei a criação desde 1999, por causa da relação com o Brasil, por isso meu primeiro contato com o português está ligando com o Brasil. Dedico-se muito a esses anos, que é promover intercâmbios na área de educação e cultura, entre China e países portugueses, especialmente entre China e Brasil. Eu cheguei ao Brasil no dia 19 de abril de 2012, por isso vai completar 10 anos do meu trabalho no Brasil, no Instituto Confucius Primeiro, no Bukiru, e depois, desde 1º de janeiro de 2020, assumi o cargo como diretora chinesa do Confucius Classroom UF. Por enquanto, estou na China por causa da pandemia, mas estou continuando todo o trabalho, 12 dias, mesmo com esse fuso de 11 horas, por isso nosso Confucius Classroom UF é muito jovem, mas está crescendo muito, especialmente durante esse período da pandemia, com acesso à internet, a gente trabalha muito mais do que quando tínhamos aulas presenciais, por isso gostaria de aprender um pouco. E hoje vamos falar um pouco sobre essa bolsa de estudos aqui na China, que também é sobre a KSK, KSK no dia 25 de junho, exame online na casa, por isso esse também é um projeto novo, desde 2020. E somos o único Confucius Classroom UF no Brasil, que está continuando esse exame desde o início, por isso vou falar um pouco sobre isso também. Coloquei aqui meu contato, tanto o e-mail e com meu código do WeChat, para quem está usando o WeChat, vou passar esse código e me adicionar. Então, vou falar três partes, primeiro um pouco sobre Confucius Classroom UF, e segunda parte sobre as bolsas, bolsas do Confúcio, e uma parte das bolsas pelo governo da China. E terceira parte, vamos falar um pouco sobre a KSK, KSK, cujos certificados são obrigatórios para a sociedade das bolsas, não é? Eu coloquei aqui essa pôster que eu gosto muito, tirei essa foto, de fato, eu fui no ano 2013, quando fui embaixada, porque fui convidada para participar, alguns serventos, aquela embaixada, com uma parte sobre a visita do nosso presidente ao Brasil no ano 2014. Então, acompanho 12 visitas, tanto do presidente como do PMR, no Brasil, nesses 10 anos, por isso. Gosto muito dessa foto, para quem conhece bem Brasília, que essa foto tirou-se no hotel, no hotel lá. Então, sobre o nosso Insta Confucius Classroom, essa é a nossa praga, que é a praga mundial, com o mesmo tamanho, com a mesma forma, só com nomes diferentes. Fazemos essa pôster, que é quando comemoramos o segundo aniversário do nosso Confucius Classroom, no ano 2020. O nosso Confucius Classroom é único, o Linguando, que é o único Confucius Classroom independente nas universidades no Brasil. Foi autorizado pelo ex-chefe do Hamban, o Cabinete do Instituto de Língua e Cultura Chinesa, no ano 2017, em dezembro. E depois de seis meses, inaugurou-se lá na UF, por isso, selecionou-se o nosso dia. Muito interessante, ok? Para o chinês, eu gosto muito do dia 8, né? Número 8, 2018, Agosto, Bahia e Archibarro, à noite, às 20. Por isso, selecionamos um horário, uma data com muita atenção. Depois de três e três anos de evolução, que esses são pontos de ensino até agora. Tem essa página na UF, que com o nosso escritório, fica lá no campus da Calaguatá, com a UF, é muito de câmbio, né? Tem uma parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que eu acho que é, não sei se é maior, mas é uma cidade que tem história muito forte na área rural, né? E tem uma parceria com o grupo de cooperação da Universidade Brasileira desde 2013, antes da criação do nosso Confucius Classroom. Eu também comecei a participar dos eventos deles desde 2010, antes da minha ida ao Brasil. Por isso, temos uma boa parceria com o grupo de cooperação GCUPE. Elas têm 89 membros, né? E desde 2014, já fui visitada em Santa Maria. E fui lá algumas vezes, antes da minha avó da China, e durante o período de pandemia, comecei a dar aulas para Santa Maria. Por isso, já é terceiro semestre, que nós temos cinco turmas. Temos nível 1, nível 2, nível 3. Oferecemos cultura, oferecemos a medicina chinesa em Santa Maria. Ela tem uma equipe muito dedicada, muito bem organizada. Acho que é a única equipe que é tão eficiente lá no Brasil. Essa ameaça com uma parceria com o ERG, a Universidade Estatual do Rio de Janeiro. Tem parcerias muito boas, professores muito dedicadas, que são muito bons amigos nesses anos. Por isso, decidimos fazer um curso exclusivo para os alunos. E com a Universidade Estatual da Bahia, também é uma parceria desde 2015 e tal. Que oferecemos curso para lá. Tem eventos acadêmicos juntos com eles. E uma parte muito importante do meu trabalho, desde 2013, criamos uma escola bilingue. Tem escola, colégio estadual Joaquim Gomes da Sousa, que é Brasil-China. Agora, sua única escola, sim, nesse tipo, lá no Brasil, é do estadual, uma escola pública. E nesses anos, mais do que 100 professores, alunos, já estiveram aqui na China comigo. Tanto no grupo do Chinese Bridge, nós organizamos 5 versões do Chinese Bridge para usar o ensino médio. E alguns são campeões, que ganharam os prêmios para chegar na China. Temos um projeto exclusivo do Chinese Bridge, não do Chinese Bridge, não, é Summer Camp de Futebol. Pelo aluno professor, de 12 anos, nós temos 25 a 27 alunos professores. E ele também participa em outros eventos. Por isso, é a única escola no Brasil, que tem tantos intercâmbios, não é, durante muito pouco tempo. Já temos, já temos, acho que sim, 100 e tal, que é a visão China. Alguns estão fazendo faculdade aqui na China. E no final, que começamos esse projeto, Grupo da Coimbra, Grupo da Mantalim, em parceria com o secretário de educação da cidade, no município do Rio de Janeiro, para as crianças, desde pré-escolar até sexto ano. Por isso, a gente está trabalhando aqui num processo com o objetivo de sustentabilidade, ensino da língua e cultura chinesa. E no ano passado, que é graças a todos, sim, participantes do HSK, HSK e dedicação dos professores, nós ganhamos esse prêmio, esse certificado, com o melhor ponto do centro do teste. No ano passado, somos o único no Brasil, no ano passado, que ganhou esse prêmio. Também era um dos muito poucos aqui na América Latina. No mundo geral, só temos 60 e tal, que ganharam esse prêmio. Com esse prêmio, já podemos organizar mais eventos para promover as bolsas. Já organizamos uma vez para promover as bolsas pela Unicidade de Ciência e Tecnologia da China. Por isso, a gente está pensando em organizar mais eventos para promover as melhores unicidades com bolsas nas áreas diferentes. Não só na área das ciências humanas, mas também na ciência e tecnologia, inovação, com 5G e tal. Por isso, esse prêmio, para nós, é muito importante, porque vai trazer muitos recursos para alunos, professores, pesquisadores brasileiros. Por isso, valorizamos muito esse prêmio, porque somos o único no Brasil, no ano passado. Também por causa do nosso trabalho, que não é nada fácil para os nossos professores, por causa dos exames online, por isso, valorizamos muito. Esse prêmio foi entregue pelo Centro do Intercâmbio da Língua e da Educação da China. Então, no meu caso, eu também ganhei alguns prêmios. Aqui, coloquei aqui, que ganhou um, este, como cidadania, da Nitroi, no ano de 2019, mais um, como cidadania, que é do Rio de Janeiro. Por isso, coloquei aqui, para mostrar que o Brasil também valoriza muito essa parte do intercâmbio na área da educação, não é? Para os chineses, educação é base de tudo para melhorar a nossa vida, não é? E esse ano, ok? Felizmente, conseguimos este evento, este, no dia maio de 31, ok? Dia do idioma da mandalinha, que vai ser no dia 28 de setembro. É a única cidade na América Latina que já tem um dia do idioma da mandalinha no calendário oficial. Por isso, a gente valoriza muito que este reconhecimento do Brasil é pela Câmara, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tem o nome de Eduardo Baez, com, assim, as regras, não é? Então, é isso. Sobre isso, uma mini apresentação sobre eu, sobre o nosso Confucius Classroom, sobre o nosso caminho, só somos, continuamos sendo um bebê, andando, não é? Só temos três anos e tal, ok? E, mas a gente está tentando, estamos trabalhando o que poder para diminuir essa distância entre a China e o Brasil na nossa área de educação. Então, vamos continuar. Ok, muito bem. Então, sobre o objetivo das bolsas, ok? De facto, não mudamos muito esses anos, mas, cada ano, nós temos uma versão diferente. Isso é sobre qual é o objetivo dessas bolsas, né? Dessas bolsas. É para os alunos interessados, professores da língua e cultura chinesa, estudarem aqui na China, nas universidades chinesas. Por isso, esse é o objetivo dessas bolsas, não é? Para ajudar quem tem interesse. Esses são projetos para todo mundo, não só para um país, ok? E quem pode solicitar as bolsas, ok? Requisitos. Primeiro, no meu caso, no nosso caso, porque precisa de uma carta de recomendação. Por isso, no nosso caso, ok? Antes da pandemia, quer dizer antes da pandemia. Com a pandemia, é um pouco mais aperta. Também podemos ajudar os estrangeiros no Brasil. Mas antes da pandemia, não. Antes da pandemia, todos os alunos têm que solicitar no seu país, ok? Mas, normalmente, é para a nacionalidade brasileira. É nacionalidade brasileira. Mas, agora, estamos recebendo solicitações, ok? Dos alunos estrangeiros, ok? No Brasil, ok? Então, segundo, ok? Você tem que ter boa saúde, não é? Se você tem problemas na saúde, também é difícil para estudar, ok? E terceiro, ok? Que é interessado em estudar chinês. Não tem problema nenhum. Mas, tem um limite da idade. Você tem que ter boa idade, ok? Não só na China. Todos os países têm limite da idade. E aqui na China, nós, como Confúcio disse, ok? Para os chineses, cada período da idade, tem um trabalho focado, né? Por isso, essas bolsas são mais para os jovens, né? Por isso, tem um limite da idade entre 16 e 35 anos, até 1º de setembro, né? Por isso, se você é muito jovem, não aceitamos mais os muito jovens, por isso, também tem um limite de 35. Mas, para professores da língua chinesa, se você já é professora, ok? Tem até 45 anos, né? Tem esse limite da idade. E para os candidatos, a bolsa da graduação, que é graduação, ok? Por isso, para usar alunos nas escolas secundárias, que tem até 25 anos. Por isso, isso é o que é, claramente, não temos como para negociar, ok? Então, vou colocar aqui, fiz essa tabela, que é sobre a categoria da bolsa, quais são os requisitos, período financeiro, período financeiro, e também período da inscrição, e também iniciação, início das aulas. Então, nós temos, de facto, um, dois, seis, temos sete tips, mas coloquei aqui seis, ok? Primeiro, doutorado. Para fazer doutorado, o que precisa. Esse é mais para as bolsas da língua e cultura chinesa, ou na área de estudos sobre a China, ok? Então, temos requerido a diploma, você tem que ser mestrado, tem que ter certificado mestrado, esse eu coloquei aqui também. Temos prioridade de dois anos antes na China, em chinês, ok? Temos requisito a KSK, que é nível seis, mais do que duzentos pontos. A KSK avançado, que é seis, sessenta pontos. Tem período financeiro, financiamento, quatro anos. Esse é claramente, não é? Com mestrado, você tem que ter diploma Unicidália. Então, aqui, a KSK, desculpa, aqui não dá certo. A KSK nível cinco, a KSK que é intermédio, por isso, tem esses requisitos. E com graduação. Com graduação, tem que ter diploma de ensino médio, a KSK nível quatro, intermédio, da KSK que é sessenta. Tem quatro anos, está financiando. A sua maioria parte vai solicitar um ano. Com um ano, temos três tipos, vou colocar aqui dois, não é? Não temos requisito, do diploma, ok? Mas temos requisito da KSK. Ou seja, a KSK nível três, com mais do que duzentos dez, ou a KSK, né? Mas tem financiamento, onze meses. Esse é muito comum. Esse é muito comum. Não, não, o modo letivo, na China, de facto, não, tem, porque temos férias, né? Temos no curso, férias de velão, férias de inverno, por isso, financiamento de onze meses, né? E outro tipo de ano letivo, você pode ter a KSK nível quatro, ok? Para fazer departamento das línguas chinesas, não é? Por isso, para a KSK nível três, ok? Você tem, melhor que tem a KSK nível três, com mais do duzentos dez, ou a KSK nível quatro, mais doente. Mas se você já tem a KSK nível três, ok? Cento e oitenta, também vou tentar, ok? Eu acho que também doente. antes da pandemia, muito competitivo, e os aplicantes, ou candidatos asiáticos, normalmente ganham trezentos pontos, cento por cento, por isso, é grande diferença na Ásia. As pessoas da Ásia, como Coreia do Sul, que é, Tailândia, Indonísia, os alunos têm, porque é outra cultura, elas normalmente têm uma nota muito boa. Por isso, a maioria parte, acho que vai solicitar um ano letivo, com graduação, é mais para usar o ensino médio. Mestrado, precisa, às vezes, já tem diploma universitário, com a KSK nível cinco, esse aqui não dá certo, nível cinco, por isso, esses são requisitos. Um semestre, tem uma financiamento, de cinco meses, para se isso tem a KSK número três, ok, e cinco meses, temos dois vezes, ok, duas vezes, o início das aulas. Primeiro, com entrada no setembro, a segunda parte, no início de cada semestre, quer dizer, mas tem um limite da solicitação, dia dez de maio, para admissão, que é no setembro, ou dia dez de novembro, para entrar no março, por isso, tem que ser alguns meses, mais cedo, ok. Então, essa tabela, não vou passar muitos outros slides, ok, porque são conteúdos iguais, com essa, que é só para você ter uma ideia, sobre essa parte, muito bem. Então, a categoria, já escrito tudo aqui, vou passar rapidinho, vamos ver daqui, então, essa, que colocar, fala um pouco, sobre esse, de um semestre, temos, além das aulas, língua e cultura, também temos, uma parte, sobre medicina chinesa, cultura da tai chi, mas, isso, não são, todas as unidades, tem bolsas, de medicina chinesa, cultura da tai chi, essas bolsas, são menos requisitos, mas, é uma bolsa, de um semestre, no meu caso, eu gosto muito, da medicina chinesa, porque, assim, saúde, é para todo mundo, não é, não sou da China, medicina chinesa, tem origem na China, mas, é para servir, saúde, todo mundo, mas, com esse, menos requisitos, você tem, que tem, certificado, da HSK, que temos, prioridade, para quem, já tem, certificado, da HSK, que não se importa, os níveis, né, mas, essa, só, aceitância, que o grupo, via cada, Confucius Classroom, por isso, temos, que a sociedade, que temos, que, ordenar, grupos, via, Confucius Classroom, né, não, eu, vou mostrar aqui, essa, 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 por conta da Larissa, ok, a diferença, não tem, vou passar aqui, essa, é, bolsas humanas letivas, porque, tem, ah, cursos diferentes, temos, requisitos diferentes, uma, é, da Educação Internacional Chinesa, ok, para quem, quer ser professora, nessa área, por isso, tem, pontuação diferente, e outra, é, departamento, da Língua Chinesa, História Chinesa, Filosofia Chinesa, esses, são, mais, requisitos, porque, você, vai estudar, juntos, com, alunos, ok, nessas, áreas, da, literatura, história, filosofia, por isso, esse, um, pouco, mais, requisito, né, se, você, esse, tipo, você, tem, que, ter, nível, 4, né, e, no, final, que, esse, treinamento, da, chinês, coloquei, aqui, esse, normalmente, é, para, alunos, nas, áreas, diferentes, por isso, menos, requisito, é, menos, requisito, você, só, quer, aqui, um, um, anulativo, com alunos, das áreas, diferentes, por isso, aqui, temos, três, tipos, mas, na sua, solicitação, você, pode, solicitar, caso, estudar, pataamento, língua, chinesa, história, chinesa, filosofia, chinesa, posso, se, dar, com, esse, três, tipo, e, menos, requisitos, não é, você, só, precisa, ter, a, a, nível, 3, ok, com, um, ponto, 210, por isso, esses, são, cursos, com, alunos, diferentes, né, a, primeiro, é, para, ser, professor, ok, porque, eles, tem, outros, cursos, né, e, segundo, é, para, estudar, sobre, a, sinologia, nesse, caso, é, mais, requisitos, né, por isso, com, bolsa, suma, letivo, temos, três, tipos, mas, para, maioria, parte, do, Brasil, o, Brasil, única, uma cidade, que, tem, curso, da, chinês, é, USP, não é, 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 por isso, para, usar, aluna USP, você pode, só citar, esse, condutivo, né, mas, para, maioria, parte, que, de, nós, quem, estuda, áreas, diferentes, pode, só citar, com, essa, menos, requisito, né, esse, bolsa, moduletivo, é, um, pouco, parece, um, pouco, complicado, mas, para, alunos, brasileiros, não, tão, complicado, né, só, menos requisitos, com, a, gás, que é o nível 3, 210, né, então, um semestre, tem dois tipos, né, medicina chinesa, temos que ver, se temos um, um grupo, já podemos organizar, do nosso Confucius Classroom, um grupo da medicina chinesa, culto, da cultura da Taiji, que é muito forte, aqui, na nossa província, temos uma, tem um município, ela tem uma apresentação, da Taiji, com 10 mil pessoas, também, temos curso mestrado, e tal, que é, na educação física, isso, exatamente, vamos ver, se temos um grupo, mais do que 10 pessoas, acho que, podemos pensar, organizar, isso, assim, depois, vou responder, essas perguntas, ok, depois, então, você, um mês, normalmente, também, que tem, parece, curso de verão, não é, quatro semanas, isso, que não aceitamos, aluno, ou pessoa, já está, aqui na China, por isso, não serão, concedidos, visto, X1, X2, depois, é, necessário, tem, uma, ponto da, HSK, mas, normalmente, também, essa, organização, em grupo, com 10, até 10, até 10, podemos organizar, por isso, isso, que é, igual, com, grupo, da bolsa de medicina chinesa, temos, que organizar, em grupos, via, Confucius Classroom, ou via, a, Instituto Confúcio, é, só um mês, quatro semanas, ok, aprender a língua, medicina chinesa, cultura da Taiji, e tal, ok, nesse caso, essa, é uma bolsa, em grupo, ok, em grupo, então, não, é o processo, você tem que entrar no site, ok, CIS, Chinese, ok, ponto CN, tem que entrar, esse site, é muito importante, primeiro, você tem que fazer, o login, que, nesse site, depois, passo a passo, você chegar lá, ok, não vou passar, informações, ok, explicar, depois, vou explicar, como isso funciona, normalmente, cada ano, começamos, a sua citação, no primeiro, de março, ok, cada ano, ok, tem que ver, cada ano, começar, mas, normalmente, começamos, um pouco tarde, porque, alguns anos, sempre faltam, certificados, HSC, por isso, no meu caso, que esses, dez anos, no meu trabalho, do Brasil, organizei, organizo, continuarei, organizar, o exame, da HSC, em março, para facilitar, quem, não tem, HSC, não tem, certificado, HSC, por isso, normalmente, começamos, a solicitação, um pouco tarde, no final, de março, quando temos, certificados, HSKO, em abril, esse ano, começamos, um pouco mais tarde, não é? Mas, de qualquer maneira, o site, ok, está perto, desde o primeiro, de março, normalmente, por isso, esse site, é muito, importante, para quem, tem, 13, esse, então, o prazo, que eu coloquei aqui, os prazos, das inscrições, aqui, tem, avaliação, leva tempo, mas, esses são, os prazos, ok, então, sobre o vencedor, Chinese Bridge, o ganhador, Chinese Bridge, elas, já, tem, uma bolsa, na mão, mas, ele, também, tem, que, passar, processo, da sociedade, no site, por isso, esse, é, outro, tipo, esse, é, especial, ok, para a maioria, a parte, não, não, tem, muito, significado, esse, tipo, que, mais, para, ganhadores, normalmente, por ano, acho que, são, um, ou, dois, ok, do Chinese Bridge, né, mas, alguns, alunos, do colégio, Brasil, China, já, ganharam, bolsas, do Chinese Bridge, para, estar, aqui, na minha, cidade, né, então, é, precisa, ok, precisa, temos, que ter, temos, que verificar, no site, quais são, as, 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 que, aceita, porque, cada, uma cidade, tem, bolsas, diferentes, você, tem, que verificar, no site, ok, quais, são, as, 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 tipo, de bolsas, elas, oferecem, quais, são, os requisitos, não é, então, aqui, tem, algumas, dicas, algumas, dicas, ok, favor, entrar, contato, com instituições, é verdade, você, tem, que, entrar, contato, com, cada, instituto confúcio, cada, universidade, ok, e, depois, que, os candidatos, devem, estar, familiarizados, ok, com, critérios, diferentes, cada, cada, tipo de bolsa, tem, critérios, diferentes, não é, você, tem, oferecer, os documentos, e, tem, que, lembrar, porque, eu, sofri, muito, esses, anos, ok, do trabalho, do Brasil, com, essas, bolsas, essas, bolsistas, e, você, tem, direito, solicitado, mas, ok, a, universidade, passa, avaliação, que, avaliação, anual, os estudantes de graduação, estão sujeitos, avaliação, anual, tem, que, lembrar, se, você, não, passa, os exames, você, não, vai, continuar, ser, bolsistas, por isso, a, a, China, temos, essa, ideologia, que, temos, a, valoridade, aos, melhores, alunos, você, tem, que, estar, bem, que, por isso, essa, tem, que, lembrar, porque, eu, sofri muito, desde 2013, com bolsistas do Brasil, nesse ano, né, e, alguns, não, tem, ideia, choc cultural, e, tal, ok, e, sim, é, por isso, antes, a sociedade, você, tem, que, tem, que, preparado, psicologicamente, ok, sobre, esse, choc cultural, essa, adaptação, a, cultura, outra, cultura, não é, listas de materiais, que, coloquei aqui, precisa, passaporte, uma, cópia, do passaporte, que, com, duração, de mais, do que, seis, meses, é, igual, para, todo mundo, não é, não é, a China, para, quem, não, passaporte, primeiro, solicita, o seu, passaporte, né, então, a, validade, da, HSK, certificados, que, dois anos, dois anos, tem que verificar a data do seu certificado, né, também, precisa uma carta de recomendação, por isso, tem que verificar com cada instinto Confúcio, ou com o nosso Confucius Classroom, para receber essa carta de recomendação, né, outros materiais, que, às vezes, precisa de diploma acadêmica, né, diploma acadêmica, para o mestrado, precisa, você tem, ah, certificado, universitário, né, e, para quem vai solicitar, que seja professora, até 45 anos, você, melhor, você tem um convênio, com instituição lá, né, ah, então, coloquei aqui, meu contato, ou seja, com pessoas, menos de 18 anos, também, precisa, autorização, dos pais, né, então, processo de solicitar essas bolsas, você entrar no site, ok, e depois procura, esse, guozi, zhongwen, zhao shi, zhang shui, zing, esse tipo, já com esse, já sabemos, que tem vários projetos, nesse site, também, temos, Chinese Bridge, temos, China Studies Program, esse ano, consegui, um projeto, que é, para dar aulas, para, porque, Minas, ela tem um curso, de mestrado, especialização, da China Contemporânea, por isso, entra no site, ok, encontrar, esse, guozi, zhongwen, zhao shi, zhang shui, zing, esse é o nome, da bolsa, hoje em dia, é bolsa, do Instituto Confúcio, mas, mudou o nome, ok, mudou o nome, e depois, quais são, as informações, precisa, para, as bolsas, ok, no final, você vai ter, uma forma, como essa, precisa, basic information, basic information, informações pessoais, hu zhao yu min, o seu nome, no passaporte, nome da família, o seu nome, ok, você tem o nome, a chinês, nacionalidade, número do passaporte, validade, esse é muito importante, validade, do passaporte, com 180 dias, ou 6 meses, né, data do nascimento, ok, tem todas as informações, você tem que preparar, essas informações, né, tem, a nível de educação, telefone, e-mail, ok, native language, português, espanhol, e tal, ok, e, marital status, casado, divorciado, e tal, religião, ok, e tem essa, com fax, acho que muitas pessoas não tem fax, não é, por isso, com telefone, com fax, provavelmente não, na China, eu acho que na minha família, desde, desde, desde o início do século XXI, já não uso mais telefone na casa, só mobile, que é celular, por isso, essa também, mas essa é a primeira parte, da solicitação, informações pessoais, e depois, tem uma parte, current personal circumstances, você está trabalhando, ou você está estudando, né, situação pessoal, ok, atualmente, e se você trabalha, onde você trabalha, se você estuda, onde você estuda, tem que escrever, claramente, e também, tem que colocar, interesse, para receber, o certificado, por isso, esse é, obrigatório, você tem que escrever, claramente, e, interesse permanente, pode ser igual, com esse, pode ser não, pode ser sim, pode ser não, e, tem outra parte, emergência, contato, você escreve, melhor, membro da família, quando tem uma urgência, pelo menos, podemos, entrar em contato, com o membro da família, esses, são, membros da família, é, lá no Brasil, ou no Equador, tal, mas, não são contato, aqui na China, significa, quando você está na China, por isso, essa, ok, você é membro da família, né, e, tem a segunda parte, ok, sobre a sua educação, onde você estuda, ok, de quanto, até quanto, o que você estuda, você já tem algum certificado, esse é outro, outro aplicante, não é, então, você tem que escrever, se você é, aluno do Instituto Confúcio, se foi sim, se foi não, do Instituto Confúcio, se você já estuda, aqui na China, esse é o quanto, onde você estuda, se você estuda, sim, com, com bolsista, ou, com dinheiro pessoal, se você tem outra experiência, de estudar, aqui na China, né, e, terceira parte, essa parte, é muito importante, para a maioria parte, de nós, não é, e, terceira parte, você tem experiência, proficiência do trabalho, se foi sim, que é como professora, e tal, ok, por isso, essa, você tem que escrever, com a sua situação, e, depois, sobre a proficiência da língua, que é da língua, então, primeira língua chinesa, que, se você já tem, esses certificados, HSK, HSKK, PCD, ok, Business Chinese Test, por enquanto, no Brasil, não temos, Business Chinese Test, se tem inglês, que é assim, colocar aqui, a cor, do seu, a situação, ok, então, se você pode, estudar em inglês, ou se você pode, estudar em chinês, ok, outras línguas, então, com outras línguas, você tem que, escrever aqui, português, língua nativa, espanhol, língua nativa, tem que, escrever, claramente, ok, outras línguas, além de chinês e inglês, outras línguas, então, continua, ok, que tipo, categoria da bolsa, primeiro, normalmente, não, ok, se você tem, alguns, com, acordos, normalmente, não, com o Brasil, não, porque, com, alguns países, já assinaram um convênio, com o Han Ban, que, elas têm, por exemplo, Roda da Zeta, tem bolsas exclusivas, para os países, de Roda da Zeta, por exemplo, Argentina, Argentina, o presidente, assinou um convênio, com a China, para entrar no, projeto, iniciativa, da Roda da Zeta, por isso, essa, normalmente, não, para brasileiros, aqui, é, não, é, Han Yuchiao, depende, a maioria, pode, não, ok, no Brasil, também, não, esse, exclusivo, projetos exclusivos, para treinamento, dos, professores, da língua chinesa, tem, projetos exclusivos, esses, normalmente, não, e, depois, categoria, você tem, que, selecionar, depende, que, a sua situação, ok, categoria, pode ser, um ano letivo, um ano letivo, um semestre, ok, e, e, o tempo, duração do tempo, quando você, quer iniciar, ok, e, scholarship, ok, solicitamos, mais bolsas, não é, e, com major, você tem, que selecionar, aqui, depende, se acontece, normalmente, a língua, não é, normalmente, da língua, e, depois, que temos, aqui, que, começou, do, rebe, shida, ok, um ser, normal, de rebe, prefiro, você, solicitar, rebe, shida, ok, e, também, tensão, mas, a segunda, não chega, a segunda, normalmente, mas, depende, ok, mas, se, você, quer estudar, se, você, quer, você, concorda, quando, você, não, foi, aceita, pelo, primeira, você, concorda, para, entrar, segunda, você, diz, que, sim, então, essas, são, informações, ok, que, precisa, primeiro, proficiências, da língua, e, tipo, da bolsa, e, no final, precisamos, de uma, carta, da recomendação, no meu caso, coloquei aqui, informações pessoais, ok, para quem, quer, solicitar, na, estudar, aqui, na, repita, ok, já coloquei, todas as informações, aqui, ok, via, confucius, exclamo, da ufe, vai ser, telefone, que, do confucius classroom, meu nome, chiao jian zhen, que, anna chiao, pode, exclamar, data, que, data de hoje, ou, uma data, daqui, e, coloquei, e-mail, de um telefone, da China, é isso, né, e, uma parte, que, para, encerrar, precisa, uma, application statement, você, tem, que, escrever, porque, que, você, solicitar, essa, bolsa, é, personal statement, né, porque, que, que, você, quer, estudar, solicitar, bolsa, quanto tempo, você, estuda, lá, tem, limite, das, são, 300 palavras, não me lembro, muito, bem, né, e, no final, você, tem, assinar, você, tira, foto, ok, tem, upload, ok, tem, upload, sua, assinatura, no final, vou passar, vai passar, que é a minha assinatura, ok, esse é um processo de solicitação, ok, quando chega a essa, essa parte, ok, vou, você pode me avisar, e vou, vou conversar com o nosso colega, responsável, ela, bolsa, está aqui, ela, vai passar essa avaliação, e depois, avaliação da necessidade, vai passar para o centro das bolsas, bolsas, por isso, esses são processos completos para associar as bolsas, não é, só dar uma olhada, processo da solicitar, entrar no site, ok, CIS, ok, aí, depois, procura, guoji, zhongwen, zhao shi, zhangzhu, 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 qualquer maneira, você procurar essa palavra, zhangzhu, 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 bolsas, né, e entrar no site, preencher todas essas informações, ok, informações pessoais, né, educação, sobre sua educação, experiência do trabalho, proficiência da língua, e categoria da bolsa, e no final, precisa uma carta de recomendação, por isso, se você quer solicitar, você entra em contato comigo, vou passar uma carta de recomendação, outras bolsas, para colocar aqui, outras bolsas, não são do Instituto Confúcio, mas é do governo, ou do governo central, governo provincial, ou outras instituições, de facto, esse ano, já passou o tempo da solicitação dessas bolsas, normalmente, até o final de fevereiro, por isso, para quem quer estudar aqui na China, não dá língua, cultura, você tem que ter muito cuidado, tem que olhar o site, ok, tanto, o China Scholarship Council, com o site do Itamalati, Itamalati, ou Embaixada do Brasil na China, ou Embaixada da China no Brasil, no início do ano, isso normalmente até o final de fevereiro, por isso, aqui tem todas as informações, o China Scholarship Council, tem um site, Campus China, você pode encontrar todas as informações, das cidades, das chineses, quem oferece bolsas, quais são as bolsas, quais são os requisitos, né, tem muitas bolsas como essa, mas essa não é fogo do nosso palestra hoje, e com essa, eu coloquei aqui, que é sobre essa bolsa, você pode entrar no site, chineses.cn, ou pode entrar diretamente, cis, chineses.com, criar a sua, a sua account, que é entrar no site, terminar o, o seu processo. De facto, cada província, cada municipal, tem projetos delas, até algumas empresas, mas essa, depende do seu contato, depende do seu conhecimento, depende do seu professor, e tal, mas, ok, não é tão comum. Essa, para ter uma ideia, outras bolsas, essas são bolsas do Brasil, para a China, e do Brasil, para a China. No site, que tem essa divisão, de temas educacionais, de língua portuguesa, aqui tem alguns projetos, para os alunos, da língua portuguesa, aqui na China, DCE, mas, não é projeto, não é nosso projeto, esse é para chineses, né, então, vou passar, sobre quais são os conteúdos, ok, o que nós oferecemos, nessas bolsas, é, nessas bolsas, o financiamento da bolsa, inclui, você não precisa pagar, não é, taxa da matrícula, taxa da aglomentação, oferecemos dormitórios, despesas dia a dia, vou colocar aqui, com mensalidade, oferecemos uma mensalidade, essa mensalidade, no Brasil, quando falamos, mensalidade, não temos, pensando, usar, não tem que pagar, não é, essa não, e também, tem uma parte, seguro de saúde, que é, seguro de saúde, então, vou colocar aqui, mais aqui, ah, ah, desculpa, ah, esqueci, ah, ah, infelizmente, não coloquei aqui, ok, então, vou explicar, um pouco, teste, ok, as taxas de matrícula, não incluem livros didáticos, você tem que pagar, ok, materiais didáticos, essa não está incluindo, nessas taxas, ok, e, oferecemos, ok, dormitórios, essa cultura da China, todos os alunos estrangeiros, moram no campus, tem, tem um prédio exclusivo, para professores, alunos, estrangeiros, né, nós dizemos, Liu Xuexenglo, Liu Xuexenglo, normalmente, quarto duplo, né, ah, e, outra parte, ok, sobre essa mensalidade, ok, para, primeiro, primeiro, ah, não, primeiro, para um semestre, ok, um ano letivo, normalmente, é de 200, 2.500 yuan por mês, é jenminbi, ok, é jenminbi, e mestrado, e doutorado, 3.000, você vai receber, ok, esse dinheiro, na sua conta, ah, bancário da China, ok, quando você chegar aqui, a universidade vai ajudar, solicitar uma conta, no banco, ok, todos os meses, você vai receber, essa no seu banco, né, e temos o pacote, seguro de saúde, ok, com seguro de saúde, ah, para, ah, estou pensando aqui, que um, ah, um semestre, desde um semestre, ok, você vai receber, um semestre, você vai receber, 400 yuan, a cada pessoa, desde um ano letivo, vai ser, 800 yuan, que é, por ano, da cada pessoa, por isso, com esse, para você ter uma ideia, que já tem, ah, você não precisa pagar, taxa da matrícula, taxa da recomendação, você vai receber, uma mensalidade, de 2.500, ou, 3.000, já é muito, já é muito, ok, para viver bem aqui, e temos, seguro-saúde, ok, essas são, ah, as partes, com as bolsas, e, terceira parte, com exames, ok, já somos, muito, experientes, a organizar exames, não é, então, eu não sei se, esse, esse ano, ok, não sabemos o próximo, do nosso segundo semestre, mas, esse semestre, o, acho que, o último, o último exame, ok, esse semestre, exame online, na casa, quando você, fazer inscrições, tem que ter cuidado, porque, tínhamos exames online, antes do, da pandemia, é online, mas, os alunos, juntas, numa sala, no início do confúcio, né, mas, depois, a pandemia, é online, mas, na casa, ok, na casa, não dizemos, jujá kosh, ok, jujá kosh, então, sobre, esse exame, no dia 25, ok, escrever, até 26, também, por causa, feriado, e tal, por isso, para quem, quer fazer o exame, faça, inscrições, quanto mais cedo, ok, quanto mais cedo, e o processo, você, entrar no site, ChineseTest, ok, .cn, faça, o seu login, ok, preencher, informações pessoais, selecionar, o ponto, da test, online na casa, o país, primeiro, você selecionar, continente, ok, América, e depois, o país, Brasil, ponto, fluminense, seriam, lian, ban, ta, ju, con, zi, ke, tang, ok, com, fiu, xe, class, ufe, depois, você, entrar, contato, ok, com a nossa secretaria, ou entrar, contato, comigo, sobre pagamento, pagamento, esse é um processo um pouco complicado no sistema federal da UF, é um pouco complicado, mas a gente está trabalhando, e depois do pagamento, o professor responsável vai criar grupos de exames também dos níveis no WhatsApp ou no WeChat, para quem quer só citar as bolsas, já pode pensar, criar uma conta de WeChat, nós dizemos Weixin, aqui na China, sem WeChat, você não tem como para sobreviver aqui na China, não é? E depois, passo a passo, ele vai mandar todas as informações no grupo, e depois vai chegar o exame, né? Esse processo de fazer, e também escrever aqui, dados importantes, escreve, colocamos todos os horários, o horário de São Paulo, ou da Brasília, como no Brasil, dentro do Brasil também, afuso, não é? Por isso, colocamos todos os horários no Brasil, horário de São Paulo, ou da Brasília, ou do Rio de Janeiro, mas não é da Roraima, não é? E pagamento até dia 3, máximo, máximo, senão não temos tempo suficiente, e depois que vai criar grupos para tirar dúvidas, conjuntos, no dia 4, segunda vez, provavelmente não foi decidida, provavelmente no dia 11 ou dia 12, porque o professor também tem aulas, também depende do horário deles, não é? E no dia 18, uma semana, lembra-se, muito bem, uma semana, antes do exame, tem uma, nós dizemos, 20 months, ok? Semoneração, para todo mundo, todo participante no mundo, lembra-se, muito bem, se você não tem tempo disponível, você perde essa oportunidade, não tem como para oferecer pessoalmente para cada ensino confúcio, esse é para todo mundo, é dia 18 e no exame, no dia do exame, no dia 25. Esqueci de colocar aqui, ok? Para quem vai solicitar o exame do HSK nível 3, você tem que passar HSK básico, ok? Porque é pacote, você pode fazer HSK nível 1, nível 2 separados, mas desde HSK nível 3, vai ficar com HSK básico, HSK nível 4, vai ficar com intramédio, HSK nível 5, nível 6, vai ficar com HSK avançando, por isso, essa mudança, desde março, esse ano, é, por isso, essa é um pouco da, da, da diferença, eu não coloquei aqui em frente, esqueci, ok? Acho que é isso, é isso, mais ou menos, não é? Quem tem dúvida, vou dar uma olhada daqui, para, ah, primeiro, vou dar uma olhada, essas, essas perguntas, essas perguntas. Então, vou ver aqui, ah, ah, qual é a diferença das bolsas do ano letivo? Ah, já expliquei essa, não é? Essa está na lista. Então, Rafael, ah, qual nível da proficiência em inglês? Não temos, ah, depende, depende, mas, ah, ah, se você fala chinês, ok? Pelo menos, seu inglês dá para comunicar, porque quando você sair do Brasil, português, às vezes, não vai ajudar muito, não é? Por isso, tem que ver, mas não temos uma, ah, 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 não temos essa sobre inglês, é, porque você está solicitando, ah, bolsas de chinês, mas, depois podemos ver, ok? Mas não temos nível aumento de inglês, mas seu inglês tem que dar para, para comunicar, não é? Tem que dar para comunicar, ok? E vamos continuar essa pergunta, está aqui. Hum, vou ver aqui. Aham, e God, e Japão também tem limita, cada país tem limita de idade, não só China e Japão, ok? Então, vamos ver. Não, uma pergunta da Camila, essa bolsa chega a ser full ride, o que significa? Passagem não está incluindo, não. Esses bolsas não incluem passagem, né? Então, com o Lucas, bolsa de doutorado e ZRHS que é nível 6, mesmo quando o curso é ministrado em inglês. Não, esses, o que eu estou explicando é bolsas da China, por isso, bolsas pelo Instituto Confúcio, para ser professores, e doutorado de outras áreas, não. Não, você tem que ver com outras universidades, cada projeto, ok? Por isso, temos, às vezes, tem bolsas em outras áreas, bolsas em inglês ou em chinês, depende, né? Não, a Larissa pergunta, podemos aplicar por mais de uma bolsa? Não, só uma. Você não tem como para estudar dois cursos no mesmo período, não é? Não. Alguma dessas bolsas cobram gastos com passagem? Moradia, já expliquei, não é? Passagem não, não é? Passagem não. Muitas poucas bolsas que cobram passagem, não é? Então, para as bolsas humano, aos seis meses, precisamos estar na graduação aqui. Não, já expliquei, não. Um ano, um ano letivo, seis bolsas, é aberto para todos nesse período da idade, não é? Menos de 35, ok? Então, curso de medicina, precisa de HSK, não é tão requisito, mas damos prioridade. Prioridade, por isso, melhor você tem a casa, se você não sabe nada chinês, talvez é difícil quando você chegar aqui, não é? Por isso, não. Infelizmente, ok, tem uma saída aqui, não é muito bem. Não, esses slides, por enquanto, não. Por enquanto, não, ok? Porque não é versão final, ok? As aulas serão presenciais, espero que sim, desde setembro, vamos ver por isso. Espero que sim, também estão se aguardando a chegada dos alunos estrangeiros, não é? Então, esse é Luísa, que estou estudando na graduação, desempenho acadêmico, o curso mental, ou será? Não, essa bolsa é para todos os interessados, não depende do seu curso. Por isso, essas bolsas do humano letivo, é para todos, ok? Não temos limite das suas bolsas, ok? Tem limite de idade, do outro lado, acho que temos até 35, temos até 35, né? Muito obrigada. Ok, será bem-vindo, Alexandre, ok? Qual é o limite da idade? Medicina chinesa, por enquanto, acho que não temos. Assim, ainda não organizamos projetos de medicina, mas depois da pandemia, estou pensando. Vamos ver, ok, normalmente até 35, máxima até 45, mas caso você tiver interesse, portanto, a sociedade, não sei se temos essas bolsas, mas temos essa possibilidade. Se você quer pagar pessoalmente, ok, acho que abrimos a porta, ok? Ainda não sei, mas isso temos que ver, ok? Limite da idade, talala, que os cursos administrados são chinês, chinês. Essa é por conta da Camila, os cursos administrados são inglês, chinês ou português. Esqueça português, quando você sai do Brasil. Com chineses, não é? Por isso, esses são cursos em inglês, provavelmente, mas em chinês. Como você já está aqui, já tem, você já passou a questão nível 3, ok? Mas cursos de um mês, ok? Eu vou tentar resolver a problema, vou ver com o professor que fala português, ok? Então, processo humano, tem somente o balancinho da chinês. Não, tem os três tipos de processo humano letivo, não é? Pode ser para chinês, pode ser filosofia, literatura, mas também só para aprender a língua. Então, por conta da Matheus, você sabe indicar alguns lugares para procurar sobre cursos? Sobre cursos? Que tipo de cursos? Matheus, não sei muito a sua pergunta, mas quando você entrar no site, você vai encontrar todas as universidades. Você pode pensar, ah, quero estudar em Beijing. Beijing é mais competitivo. Ah, quero estudar em outras cidades como Shenzhen, muito bem, ou Shanghai. Por isso, não precisa ficar tudo em Beijing. Beijing não é nada fácil, mas muito mais competitivo. Eu gostaria de fazer mestrado na tecnologia. Então, na área da tecnologia, no caso do Matheus, ok? Você pode entrar em contato comigo por isso, porque esse ano, essas solicitações para as bolsas das outras áreas já passaram. Normalmente, é até o final, ah, bolsas China Scholarship Council, é até o final de fevereiro, ou outros até o final de março. Mas, sobre outras áreas, na área da tecnologia e tal, podemos pensar no ano que vem. Esse ano já passou, né? E podem entrar em contato comigo pessoalmente, porque aqui não temos, ok, ah, esse é mais no China Scholarship Council, né? Não é do Índice do Confúcio, no Índice do Confúcio é mais da língua e cultura, né? Então, da Catalina, se você cursar um ano letivo, depois se quiser tentar... Sim, uma boa pergunta da Catalina, se você cursar um ano letivo, ok? Depois, você pode continuar com mestrado ou graduação. Você pode selecionar um nível mais alto. Por isso, essa é uma boa pergunta da Catalina, né? Você pode continuar, quando você chegar ao KSK nível 5, por exemplo, a KSK está avançando. Você pode continuar, fazer graduação ou mestrado ou doutorado. Uma boa pergunta, né? Muito bem. Vamos ver outras perguntas. Ok, outras perguntas... Ok, Gabriel. Todas as bolsas são para a KSK a partir da KSK? Normalmente, sim. Não são todos, mas normalmente sim. Pelo menos, você chega a KSK nível 3, você já pode entender, tem essa imersão. Esse ambiente, né? Normalmente, é desde a KSK nível 3. Mas, sobre bolsas, um mês, ok? Não tem requisito com medicina, por exemplo. Medicina, menos requisito. Mas, você tem que ver com cada instinto Confúcio, Confúcio Classroom. Esses menos requisitos, normalmente, em grupos. Em grupos. Por isso, você quer isso a Taiji. Ok, muito bem. Mas, tem que ser em grupo, né? Não, é essa pergunta da Ana, ok? Para o curso de medicina chinesa, quais graduações? Não tem requisitos de graduação, de facto? É porque só um curso, um mês, para iniciantes, para todos, ok? Esse não tem requisito. Aham, Matheus diz, até prefiro ir para o interior. Vale a pena? Algumas cidades, algumas províncias, tem um certo muito bom. Menos requisitos, tem boa qualidade da vida. Então, menos estrangeiros. Quando você chegar lá, você vai ser o único. Você vai ser muito valorizado. Por isso, não precisa juntar como lá em São Paulo. Em São Paulo, você como estrangeiro, você é nada. Mas, se você chegar, por exemplo, é... da Manaus. Ou você chegar assim, na Biauí. Você vai ser uma pessoa importante. Por isso, você... Essa é a tal pente. No meu caso, a chinesse tem uma dica. Ninh wei ji shou ou wei feng wei. Você prefere ser a cabeça do galo. Nem o... Assim. Por isso, essa é a tal pente, ok? Muito bem, Matheus. Então, com a Larissa, se eu quiser uma bolsa para março... Se você quiser uma bolsa até março, tem que solicitar até novembro. Novembro. Depois, vou passar as datas de novo. Eu não pretendo... Ok, muito bem. Com o Yuri. Queria participar, tentar, por essa cultura chinesa, tipo, por aham, por a nota da HSK 4. Aham. Ok. Então, com a HSK, é um pouco difícil, né? Dá para tentar? É, vou tentar o modo letivo. Com esse resultado, a HSK nível 4... 50. Vou tentar, vou tentar, ok? Ou... Fazer uma nova prova, blá, blá, blá. Porque esse ano, se você quer solicitar bolsa com admissão em setembro, não dá o tempo. Mas, portanto, dá, ok, Yusli? Muito bem. Com o Ronaldo, ok? Caso eu consiga uma bolsa para usar o escuro lá. Ao final desse período, posso... Sim, sim, sim. Muito. Ronaldo, sim. Como expliquei, se você solicitar uma bolsa um semestre, você pode, depois, ok, você pode continuar a solicitar bolsas de graduação e mestrado, né? Ou seja, nível mais alto, né? Conjuro. Existem parcelas com clube de pesquisa na UF, na área de estudos sobre a cultura? É, no caso da UF, ela tem um clube chefeado pelo Mateus sobre a Ásia. Não só sobre a China, sobre a Ásia. Tem um clube de pesquisa, sim. Na área de estudos sobre a Ásia, né? Chefeado com o Mateus. Uma boa pergunta. Vou procurar no site, tanto do Facebook, como... Não me lembro que no Instagram, ela tem um clube que estuda sobre a Ásia, a Asiática. Uma boa pergunta, Júlio. Camila, mesmo eu não sendo estudante... Não, essas bolsas, esperamos que temos bolsas para os alunos do Confucius Classroom. Não se limite, não se limite aluno da UF, mas espero que sejam alunos do Confucius Classroom. Pelo menos, já temos conhecimento, não é? Eu tomo muito cuidado. Essas bolsas não têm limite de números, mas como eu sofri muito no ano de 2013, ok? Eu tomo muito cuidado em escrever a carta de recomendação. Vou contar uma história no ano de 2013. 2013, eu cheguei no Brasil um ano, né? Gostaria de ajudar os alunos. Manter recomendações para alguns alunos. Mas, ok? Um aluno, quando ele chegou aqui, ele não está satisfeito. Ele também faz três pedidos com a namorada e tal. Ele não quer ficar aqui mais. E ele quer voltar para o Brasil. Mas, ele não quer desenvolver o dinheiro, a bolsa para a universidade. E ele mandou e-mails para todo mundo. Para a embaixada do Brasil aqui na China, para a universidade da PUC e tal. E a PUC entrar a contar comigo e dizer, você tem que resolver o problema dele imediatamente. Eu estava chefiando um grupo de missão dos educadores pelos secretários de educação. E sim, é uma situação muito complicada. No ano de 2013, no Brasil, também está um período das demonstrações. É um processo muito complicado. E no final, que problema passar caríssimo para a volta desse aluno com 8 mil reais nesse tempo. É muito caro para mim. É 24 mil jenmyenbi. Mais do que o meu salário do mês. Para evitar, manter esse aluno para voltar para o Brasil. Porque ele recusou oferecer informação da família dele. A gente não, assim, para evitar mais problemas. Falei com o Itamaraty, falei com o meu chefe, ok? Para o Brasil pagar a volta dele, a passagem da volta dele, para evitar mais problemas. Por isso, agora, tomo muito cuidado com essa carga de recomendação. Paguei muito por causa desses, sim, bolsistas. Por isso, essas bolsas não são limites aos alunos da UF. Mas, para o Brasil, temos pessoas sérias, pessoas dedicadas. Não me importa a dedicação. Não me importa o pagamento da passagem pessoal. Mas, para o Brasil, temos melhores alunos. Pessoas sérias, dedicadas. Por isso, eu sou mais aberto, como trabalho no Brasil, já há 10 anos. Gostaria de criar todas as possibilidades para ajudar os interessados na língua e cultura chinesa. Gostaria de criar essa possibilidade para ajudar quem quer ajudar a diminuir essa distância entre Brasil e China. Por isso, sim, eu sou mais aberto. Caso precisa, posso mandar carta de recomendação, mas tomo muito cuidado, ok? Então, vamos ver, ok? Está aqui. Da Maria, ok? Dá para entender uma boa soma letiva com sim? Sim. Sim. Com a casca nível 3, sim. Pode ser sim. Com a pessoa menos do mundo, pode ser sim, Camila. Maria. Quem participou do curso de férias, sim. É verdade, Gabriel. Quem participou do curso de férias é considerado como uma aluna da UF. Ok. Muito bem. Ok. Muito bem. Muito obrigada. Ok? Mais perguntas? Muito, qualquer maneira, muito obrigada a todos vocês que passam essa Pascua comigo. Porque não são todos brasileiros que querem assistir palestras no dia de feriado, da Pascua. Mas espero que nós podamos trabalhar juntos, não é? Para promover mais possibilidades, promover amizade Brasil-China. Professora Carlos, ni hao. Muito obrigada. Ah, ni hao, ni hao. Obrigada, senhora, pela palestra aí maravilhosa. Muito obrigada. Ok. Gostei muito. Sim, sim, sim. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Então, você que tem meus contatos, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Ok. Muito obrigada. Ni hao, Julia. Então, boa noite. Acho que é isso, né? Se não tem mais dúvidas, podemos encerrar daqui, tá bom? Espero que vocês continuem com nossas palestras, que é criar palestras sobre o Brasil, sobre a China, para quem tem interesse. Esse ano convidou amigos, professores, pesquisadores do Brasil para falar sobre a China, uma visão diferente, não é? E, na próxima quinta, convidei a professora André da UERJ, eleita orientalismo. Ela vai falar sobre o chinês no Brasil, uma palestra, depois sobre o confucionismo. É o tema da dissertação de todo lado dela. Por isso, cada quinta, à noite, desde 19h30, temos palestras sobre a China. Para quem tem interesse, pode continuar. Então, muito obrigada a todos, People have families, Feliz Vasco! Feliz Vasco! Feliz Vasco! Feliz Vasco! Feliz Vasco! сосunioni repfindenções, essa é a입니다, é o mesmo que todos os fundos sejam bem fortes. Ah, olha que eles vão dizer que, no canal. Telegram, eles têm 20h30, que no canal no canal daуется, a gente quente ante atrizência, Sim, podemos criar um grupo no WeChat sobre poses e sobre HSK para tirar suas dúvidas. Coloquei aqui meu código do WeChat. Ah, vai? Ah, vai? Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Sim, coloquei aqui meu contato. Mais dúvidas, 大家还有问题吗? Senão vamos se encerrar daqui. Muito obrigada. F复活节快乐. 大家复活节快乐. Ok, vamos encontrar lá no WeChat ou no Groove, ok? Ah, vamos já结束了, ah. Chia, 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 chia. Chia, 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 chia. Chia, chia, chia. Chia, chia. Chia.